No episódio passado o Criciúma continuou numa fase espetacular, venceu o País Sandu, ex-time do El Bigodão por 2x1, venceu o Vasco em São Januário, acabou perdendo nas oitavas da LDU, mas fez um grande jogo e empatou contra o Atlético Paranaense. Hoje continuamos aqui com tudo, temos uma série de jogos pelo Brasileirão antes de enfrentar a LDU novamente. E o Luquinhas, o famoso El Bigodão, que está aqui com 9 gols, 2 assistentes, a gente tem melhorado bastante, evoluído muito, estamos com 76 de classificação geral. E se você quer jogar com o Luquinhas ou então fazer o seu rumo ao estrelato nesse mod que eu estou jogando, vou deixar o link aqui na descrição. E rapaziada, se vocês usarem esse cupom aqui, o LucasCordeiro, vocês ganham desconto na sua compra. Então aproveitem aí, beleza? Entrando no link você vai ver como funciona tudo direitinho, forma de pagamento, depois que pagar você também vai ter acesso a como instala, tudo tranquilo, tá? O link na descrição e não se esqueça de usar o cupom pra você ter esse benefício do desconto, LucasCordeiro. O Fluminense está na oitava posição, não vem mal e a gente vai jogar no Maracanã, então tem tudo pra ser um jogo complicado. E o Criciúma está naquela ali, manos, ó, pertinho do G4, mas muito perto. A gente tem que ter cuidado, que quando a gente está chegando próximo assim, tipo, vamos chegar no G4, o time começa a cair. Ou então a gente está numa série de três vitórias, aí o time começa a perder todas. Pelo menos era assim no Paissandu, vamos ver se a gente consegue mudar essa história no Criciúma. O nosso amigo Tenkat botou o time dessa maneira aí, o Lucas segue com a setinha pra cima, né? Candelo na direita, Kaiser Eder, temos ali também os volantes Wellington e o Gustavo, o Jonathan, Miguel, Tobias, o outro zagueirão ali e o Gustavo no gol. O Fluminense, do Diniz, tem o Arias, que é o melhor jogador deles, né? Na ponta direita, 80. Lele vai ser o atacante, Lima na esquerda. O André também é bom jogador, na verdade o André é o melhor deles, né? 81. Tem também ali o Gabriel, outro volante brabo, o Gabriel Pires, 80 e o Marcelo, 80. Então tem vários jogadores aí com classificação geral alta, vai ser um jogo complicado. Já escapamos aqui do Lele. Lele vem atrás. Oxi! Acabei tocando ali no meio, deu certo ainda. Vai o Criciúma já indo pra cima do Fluminense. Candelo, pode vir aqui, Candelo. Vamos devolver no Candelinho. Será que ele vai fazer o cruzamento? Pode rolar a tabela. Pode cruzar agora o Candelo. Olha a bola lá atrás. Pegou o Vitor. É o goleiro do Fluminense. Vitor Eudes. Boa bola, boa bola. Vamos lá, Criciúma. Criciúma de novo vindo pra cima. Tentou enfiada pro Lucas. A gente pode bater cruzado! Que lindo, é isso! Caixa dele! O homem faz e vai pra bandeirinha. Que tirada do goleiro. Um tapa certeiro pra botar o Criciúma na frente com 14 minutos de jogo. É, parece que a gente tá virando o rei do Maracanã, hein? Que isso! Mais um gol dele no Maraca, lotado dessa vez pelo Fluminense. Olha aí, bola nas costas do Marcelo, hein? E aí, mano, a tirada foi uma chapadinha linda ali, hein? No cantinho, pô. Boa bola do Candelo também. Teve uma boa visão de jogo. A gente se posicionou bem. E, ó, tapa certeiro pra atirar do goleiro. É 1x0 pro Criciúma. Gol dele! Faz a festa, torcedor! Parece que eu roubamos a bola aqui, hein? O Arias é perigoso. O Fluminense já vem pra cima com o Renato Augusto. Também é outro cara que joga muito. Vamos fechar o Gabriel Pires. A gente tá aqui na marcação. Ele tenta o chute. Rapaz, só viu o goleiro voando lá. De novo o Criciúma por esse lado. Jogando bem por esse lado aí, por essa ponta. Vem o Candelo. Já toca no Lucas. Tem dois. Devolve no Candelo. Devolveu bem. Candelo cruzou. Vem uma pancada. Que isso, mano? Boa roubada. A gente roubou a bola, hein? Roubou uma bola. Vem o Criciúma de novo. Opa! Opa! Foi falta. A gente driblou ali o André, eu acho, né? E ele fez a faltinha pra parar o jogo. De novo, hein? O Criciúma pode fazer o cruzamento. Toca no Lucas. Vamos tentar o chute no cantinho. Mano, a bola ia morrer lá no canto. O cara tirou de cabeça, velho. Olha só como a gente sai do André. E ele tira de cabeça o zagueiro ali no meio da área. A torcida canta Nense, Nense e o Criciúma jogando bem. Vem cruzamento. Olha o golaço! Kaiser testa firme. Que isso, o Criciúma tá jogando muita bola. Sozinho no meio da área. Belíssima jogada ali, ó. Ele cruza bem. Essa jogada quase nunca deu certo. Dessa vez deu. E deu certo demais. Mas o Kaiser tava sem marcação nenhuma no meio da área do Fluminense. E ele testou bem, hein? Só sem perder. O Fluminense já quer vir pra cima. Boa! Desarmou de um áreas. Kaiser tocou bem no Eder. André vai e pega. O Renato Augusto, a gente tá atrás dele aqui. Tocou bem o Renato Augusto. É o Lima. Treblou. André. Isso. Não deixa o André jogar. Não falta. Ah, mas também não faz a falta, né? Tinha dois em cima, pô. Falta pro Fluminense. Lima tem a chance. Gol! É isso que não pode acontecer. É isso que não pode acontecer. Lima faz de falta. No finalzinho do primeiro tempo. Tava longe, mas ele bateu muito. Barreira pulou, mas não conseguiu evitar. O Fluminense diminui. Bola pro Fluminense. Ó, a barreira pulou, mas não foi. Não deu. Cara, e o Fluminense não jogou nada pra fazer esse gol, hein? Mas acharam gol de falta. Bola pro Candelo. Já vem o Criciúma no segundo tempo. Lucas, Candelo. Ai! Vai, Lucas. Ele ganha. Ele se manda. Vai bater. Bateu! Ah, não! Por que que não chutou de esquerda, cara? E outra coisa. Eu apertei o botão pra fazer curva, né? Pra ele bater de ladinho assim, mas não bateu, pô. Ele bateu de ladinho, mas era pra usar a esquerda ali, velho. Não podemos perder esse gol. Candelo. Kaiser, Candelo. Tocou mal. A gente vai tentar salvar. Opa! Volta pra gente. Renato Augusto. Fluminense vai tentando. Quem vai? Quem vai? Quem vai? Boa! Olha o cruzamento. Tira daí! Quase gol contra, mano. Lá, ó. Isso! Boa bola! Bota no chão. Vambora, vambora. Candelo tocou meio mal aqui. Vamos tentar devolver nele. Bolão pro Candelo. Que bola! Lá vai o Candelo. Tem a chance. Cruzou. Quem chega é a Eder. Caixa! Golaço! Mais um de cabeça. O Candelo faz uma partidasse. Olha a bola do Lucas aí, ó. Esse passe, mano. O Marcelo não tá ganhando uma. O Marcelo tá muito mal na marcação e o Criciúma vai castigando. Todos os gols saíram por esse lado ali, tá? Candelo faz lindo cruzamento e o Eder testa firme. 3x1. Já chega... Driblou dois. O Marcelo ali na sorte, né? Boa! Ah, juiz. Foi nada. De novo a bola parada, hein? Tem que cuidar que eles são perigosos aí. Gabriel Pires mandou lá. Ó! Toca ali, ó. Isso! Opa! Atropelado. Que isso! O juiz não marcou falta nesse lance. Vou chegar chutando essa bola também. Não deu. A bola fica com eles de novo. Agora a gente sai com ela. Boa! Tá maluco. Trapando o Lucas. A gente segura. Tenta sair aqui. Driblando não deu, né? Era só pra matar o tempinho mesmo. Olha o vacilo. Lucas. Tocou no campo dele. Toquei mal. O juiz apita. O Criciúma faz 3x1. O Maracanã. O Criciúma tá virando o rei do Maraca. Rei do Rio, né? Ganhando o Flamengo. Ganhando o Vasco. E agora ganhando o Fluminense. Olha como o ataque jogou bem, mano. O Lucas teve nota 8,5. O Éder 8,5. O Candelo 8,8. E o Kaiser 8,5. O ataque foi fatal. Com a vitória, a gente não acessou ainda o G4. Mas estamos na quinta posição. Pegamos a vaga do Flamengo. Chegamos a 23 pontos. O líder é o Inter, que tá muito bem, né, cara? O Inter tem 10 vitórias. Nenhum empate. Só 3 derrotas na competição. Tem 30 pontos. Tá lá na frente, descansado, tranquilo. O mais próximo é o Palmeiras, que tem 5 pontos a menos. E o Galo também. Já no Z4, São Paulo agora entrou, hein? Paissandu. Olha o Paissandu. É, o Paissandu tá entrando na realidade dele. Curitiba e Red Bull Bragantino. Bom, no último treino, eu deixei dessa maneira aqui, ó. Velocidade 6 e resistência 6. E eu tenho visto que tem ajudado muito o Lucas. A gente tá melhor nas partidas. Na questão de velocidade e da própria resistência. Então, vou deixar mais um tempo assim. Agora a gente vai pegar o Santos, que veio da Série B. A gente jogou contra eles temporada passada. E o negócio do Santos é o seguinte, né? Eles tão bem no Brasileirão também. Tão na sétima posição, 3 pontos atrás da gente. Então, o Santos é um time perigoso. Mas o Messi tem cat? Tem um plano. O problema é que o Luquinhas hoje está pra baixo. Depois de muito tempo que ele tava setinha pra cima, hoje ele vai jogar com a setinha pra baixo. Mas, ó, temos Boulasier, Candelo e Viseu. Ataque e reserva tirando o Candelo. O Santos do Cari, ele vai com o Morelos na frente, o William Bigode na direita, Pedrinho na esquerda, Juliano. É basicamente o time da temporada passada. Essa é a grande questão. O clima nas arquibancadas você tá sentindo? Tá ouvindo? Tá vendo? Ó, a dupla Candelo e o Lucas que vem jogando muito. São só os primeiros. Ah, o Candelo deixou de correr. Nem que o passo também foi errado, né? Pra dentro da área. Ai, ai, ai. Tira daí, domina. Agora o Juiz tá marcando e parando o jogo. Houve falta. Deu falta lá dentro, né? Foi nesse lance do Morelos aí, ó. Ô, Morelos, não sei. Foi nada, né? Então, viemos. Olha a saída do goleiro horrível, mano. No pé do Pedrinho. Ai, ai, ai. Vou ganhar um cartãozinho. Ou não? Boa, boa. Ai, caramba. Essa bola aí tá viva, velho. Oxi. Criciúma vai batendo. E o Santos fica com a bola. O Santos tá perigoso. Boa. Caramba. Agora falta pra gente. Jogo meio estranho. Truncado. Vamos ver se o goleiro agora acerta a saída de bola, né? De novo uma bola perigosa. Por que ele tá fazendo isso, mano? Vai briga aí. Caramba. Criciúma não consegue botar a bola no chão. Vou botar a bola no Candelinha agora. Candelo toca atrás. Criciúma vai tentando se armar. Candelo, Lucas, Viseu. Lucas vai tentar de esquerda mesmo. Uma paulada. Boa jogada. Fez o cruzamento. Cuidado. Bola vivinha ali. Ai, o goleiro pegou no susto. Tira daí. Tira daí. Afasta o perigo. Bola com o Santos de novo. Pedrinho. O Santos tá vendo a partida demais. Criciúma tá coado. Não consegue jogar. Só dá Santos. O Criciúma se defende, rapaziada. Tamo aqui atrás. Os caras tão jogando muita bola. Bota a bola de um lado pro outro e o Criciúma só corre atrás dela. Quem vai? Quem vai? Moreno saiu jogando lá pelo lado direito. Olha isso, cara. Tá maluco. Tá difícil. Boa, Viseu. Tô sozinho, né? Tem um Candelo aqui. Boa bola pro Candelo. O Candelo ficou sem saída. Consegue dar um jeito aí. Passa errado. Passa errado, a gente recupera. Fica por aqui. Tô levando. Tenta o cruzamento. Nossa senhora. Já deu pra ver que a perna esquerda não funciona bem pra cruzamento, né? Que que é isso, mano? Boa recuperação. Vai, Criciúma. Tem na frente. Ai, mano. Três anos pra tocar a bola. Vai, vai, vai. Quem vai? Quem vai? Quem vai? Não tem ninguém atrás de mim. Cruzamento. É o Santos chegando. Vai encarar a marcação. Que é isso? Não, joga pra frente, pô. Não, não joga por cima essa bola. Não joga por cima essa bola. Vai dar ruim. Boa. Deu bom ainda. Outra bola lançada. Bola Z. Viseu, bola Z. Vai, vai, vai. Viseu. Viseu. Bateu tudo torto. O Eder entrou, hein? Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Tá valendo tudo isso aí. A gente consegue ganhar na força, na velocidade. Vai embora. Tem o... Não! A intenção dele foi boa, mas, né? É um passe meio difícil ali de acertar. Bom, o Lucas foi substituído. A gente tava com a setinha pra baixo mesmo, mas o time todo tá mal hoje, né? No fim, acabou 0x0. Foi um jogo mais fraco do Criciúma. Pelo menos conseguimos pontuar, né? Pelo futebol que o time apresentou, que foi muito fraco. Esse empatezinho deixou agora a gente na sexta posição. O duelo com o Flamengo ali tá bom, né? O Flamengo agora ganha a quinta posição. Com 24 pontos estão os dois times. Bom, rapaziada, agora abre a janela de transferências. E olha que curioso, manos. Nós recebemos uma proposta. Só que é do Criciúma. O Criciúma realmente tá muito contente com a atuação do Lucas na Série A. E quer renovar o seu contrato até 2029, dando aumento salarial pra ele. Inclusive, a gente vai vir aqui nas mensagens. E tá aqui, ó. Oferta para renovar o contrato. E aí, podemos renovar o nosso contrato ou não? Não sei se isso implicaria em alguma coisa. Vou deixar vocês responderem no próximo vídeo. Bom, e agora a gente teve praticamente aí, velho. Duas ou três semanas de descanso. Todo mundo descansou muito. E agora a gente vai voltar a jogar pelo Brasileirão. Contra o Inter que tá em primeiro. Jogo difícil, jogo contra o líder. Vai ser complicado isso aqui. O Inter tem 31 pontos. A gente pode frear os caras, hein? A gente pode conseguir essa façanha lá no Beira-Rio. A notícia boa é que o Lucas volta a ter setinha pra cima. A notícia ruim é que o Kaiser não vai ser titular. E pra mim, ele é o melhor atacante do time. O time do Inter tem ali o Maurício com 81. É um time qualificado, né? Vitão com 81. Tem o Lucas Alário com 79. Enfim, o time do Inter é muito forte. Tem o Borré no banco que tem 83. Só pra vocês terem uma ideia. Porém, o Criciúma de Tenkat é valente. Então a gente vai pra cima deles lá no Beira-Rio. E o Inter, o líder, começa com a bola, hein? Vamos lá, Criciúma. Vamos aprontar pros caras. Olha o Inter já chegando. Mano, que isso. O cara foi derrubando todo mundo. Alan Patrick já toca de lado. Wesley. Boa roubada, boa roubada. Vai, contra-ataque pode ser nosso. Ah, toca errado. O Inter já bota o time todo na frente. Boa roubada de novo. Viseu toca no... Vai, Lucas. Muita marcação aqui. Estamos rodeados. A gente consegue segurar a bola. Boa. É o Eder. Foi boa a bola, hein? A gente pedala. Sai bonito. Faz o cruzamento. Vitão foi bem. O time dos caras é diferente mesmo. Já chega de novo. A marcação do Criciúma tá fechadinha. Eu vou dar o combate com o Wesley. Consegui cruzamento. Dominou. Boa. Ai, não. Deu certo, deu certo. Bola no Lucas. Já toca de... Perdeu a bola. Esperamos. Oxi. Encontrão ali. Dala e Inter. Os caras em cima o tempo todo, mano. Boa. Boa bola. Bola pro Eder. Mais uma bola esticada. Bota no Lucas. Nossa senhora, mano. Dois na marcação. A gente rouba a bola. O jogo tá muito brigado. Perdemos a bola. Tá muito brigado. O Inter marca em cima. Eles jogam em cima. É complicado. Ai, quase que eu peguei a bola. Olha o Wesley. Tocou no meio. Chegou a zaga pra cortar. Tentar ganhar a bola aqui. Ajeitou bem. Ajeitou bem. Ajeitou bem. Toca a bola à frente. Perdeu. Isso. Já passei por aqui. A gente tenta balançar. Vou jogar aqui do lado. Vitão não vem na marcação. Então vamos... Ó, o Lucas com liberdade. Solta o pé. Pega na zaga ali, velho. Vem o Criciúma. Vem o cruzamento. Será que desviou em alguém? Bola deles. Vem o Criciúma. Tabelinha saindo dos dois. Vai que dá, hein. Segura. Procura o Lucas. A gente consegue escapar. Vem o cruzamento. Por baixo. Pra fora. Não pode perder. Viseu do céu. Olha a jogada que a gente faz. A gente dá um perdido na marcação. Cruza perfeito. Faz e me abraça, Viseu. Aquele lance pra se consagrar. Não pode. Propo Eder. Vai dar, não vai dar? Deu não, hein. Passei errado lá. Ih, rapaz. Lucas Alari chegou bem a zaga. Salvando. A marcação aqui. Já deu um tapinho ali. Domina. Já tranquiliza. Isso. Vai, Viseu. Aparece pro jogo. Tocou mal. Tocou mal. Viseu tá mal demais. Bota o Kaiser logo, pô. Boa. Escapamos do meio. Falta, né? O juiz manda seguir. Pô, roco do céu. Esse cara vençou no carrinho. Mas esse aí não foi falta. O outro foi. É raça pura do Inter. Agora é o que vem no carrinho. Agora o juiz deu falta. Não achei que foi falta também, não, pô. Tá todo mundo distribuindo carrinho. Fui na bola. Vanderson. Quase roubamos. Não deixa girar e bater. Não deixa girar e bater. Não deixa girar e bater. Passou perto. Usou habilidade. Tocou boa bola. Ó, o Lucas brigou. Sai com ela. Se manda com a bola. Vai embora. Lá vai pra dentro. Deu uma adiantadinha. Ai, mano. Perdemos o corpo essa daí, tá? Ia arrumar pro chute. Não ia passar pro Viseu, não. Viseu perdeu o gol já. Cara, o Inter faz uma marcação no meio muito forte. Tá frustrado. A gente consegue escapar agora bem deles. Boa jogada. Boa jogada. Cruzou. Ai, Viseu tá dormindo. Pelo amor de Deus. Mano do céu. Torcido do Criciúma tem que aplaudir o time. Que, cara, jogo difícil. Mas o Criciúma foi bem. O Inter jogou melhor. Mas a gente soube se defender, cara. Foi um jogo muito pegado, assim, fisicamente. Muita raça dos dois times. Mas o Viseu perdeu o lance do jogo duas vezes. Essa que ele tava dormindo. E a outra que ele chutou pra fora. Essa aí. Essa foi eu que chutei em cima do jogador do Inter, né? Essa é a jogada. A gente dá uma linda enrolada ali no marcador. Ó. Perdeu. Bom, com o empate a gente fica na sexta posição. O bom é que o Flamengo não venceu. E o Inter, né? Que é o nosso rival que tá lá em primeiro. Também não disparou porque a gente empatou com eles. Por isso o Palmeiras chegou mais perto do Inter. Tá com 29 pontos. O Brasileirão ali tá bom, mano. A briga tá boa. E olha, o Lucas segue evoluindo. Chega a 77 classificação em geral. E bom, a vida do Criciúma não é fácil, né? Depois de pegar aqui o postulante ao título internacional, vai pegar agora o Galo. Que tem um elenco muito forte. Só que vai ser na nossa casa. Outra curiosidade é que o Galo tá na quarta posição. É outro time que tá brigando direto ali pelo G4 com o Criciúma. Eles têm 26 e a gente 25 pontos. E vamos dar uma espiadinha na Copa do Brasil, tá? Copa do Brasil que já encerrou. E olha só, o Galo foi campeão em cima do Palmeiras 2x2. O Galo que a gente vai enfrentar agora. 2x2 deve ter ido para os pênaltis, algo do tipo. E o Galo acabou sendo campeão. Final pesada em Galo e Palmeiras. Vamos ver quem foi o artilheiro? Foi o Rafael Lucas do Operário. E o Hendrick. Os dois com 5 gols. Na assistência tivemos aqui o Eric e vários jogadores com 3 na real. O melhor jogador do torneio foi o Veiga. O artilheiro, o Rafael Lucas. Líder de essência, Eric. E o melhor treinador, o Abel. Mas quem foi campeão foi o Galo, né? O time do torneio está aqui, ó. Será que um dia a gente vai sair no time do torneio da Copa do Brasil? Será que a gente vai conquistar a Copa do Brasil um dia? Vamos continuar trabalhando para isso acontecer. Agora a gente tem o Galo. E dando uma olhadinha aqui, o Lucas agora não está mais com setinha para cima. Viseu continua de titular. O Kaiser lá no banco querendo passagem. Bolasier e Candelo no time titular. Na verdade, não é Bolasier. Eduardo na ponta esquerda, né? Que tem 71. O Candelo joga na direita de titular. O Galo vai com o Hulk, com o Gustavo Scarpa, Patrick e outros jogadores. Criciúma já vem para cima com tudo. Viseu cruzou. Candelo passou perto. Vai, Viseu. Oxe, a gente levou um empurrão ali. Vai embora. Vem o Candelo. Cruzou. Lucas quase que eu consigo chegar. Criciúma já vem para cima, hein? Ai, estou aqui mal demais, né? Era lá do lado. Tentei ali o passe. Valeu o contra-ataque que eu dei para os caras ainda, velho. Cuidado. Boa. Boa bola, boa bola. Procuro, Lucas. Foi forte. A gente consegue chegar. Procuro. Que bola na trave. Ele perdeu de novo. Viseu. Caramba, mano. Boa. Candelo, Lucas. Candelinho. Tocou do lado. Vamos andar na área. Toca no Lucas. Tem liberdade. Soltou o pé. Pegou na zaga. Estamos chegando bem. Roubamos, roubamos. Viseu. Ah, Viseu não foi na bola, velho. Lucas. Tocou para o Viseu. Boa bola, Viseu. Ah, Viseu, mano. Está dando muita raiva do Viseu, cara. Não acerta nada, filho. Tem que crescer uma pressão em cima do Galo. Já toca aqui do lado de novo. Tocou no Lucas. Cruzou. Agora, Candelo. Vai, Candelo. Me abraça. Vem. Vem com o abraço. Candelo, que quase nunca faz gol, fez. Boa jogada do Criciúma. O Criciúma estava martelando. Tentando, tentando. Em cima do Galo. Olha que boa jogada. Cruzamento por baixo. Deu um tapinha, velho. Um biquinho. Um biquinho ali suficiente para tirar do goleiro do Galo. 1 a 0 para o Criciúma. Ó, Criciúma. Boa jogada. Bota na área. Cruzamento. Tentou o Viseu. Não deu. Solta o pé. Solta o pé. Toca no Lucas. A gente dribla. Tenta o chute no cantinho. A bola saiu um pouco de lado, né? Antes de bater nela. Vem Criciúma de novo. É ele. É Viseu. Vai, Viseu. Foi muito forte. Boa bola. Boa bola. A gente já toca no Viseu. É o Kaiser. É o Kaiser. Entrou o Kaiser, hein? Agora vai. Lucas. Já dá o tapa para o Kaiser. Que bolão. O Kaiser briga. O zagueiro foi bem, hein? Cara, que bola. A gente brigou com o Ed Nilsson. Vou com eles. Cuidado, senão o Hulk vai parar no gol, mano. Tem que ir alguém, pô. Isso. Salvou. Deu sorte. Kaiser toca no Lucas. Já solta no Candelo. Vai, Candelinho. Tentou driblar e não deu, né? A gente corta bem. Cheira daí. Boa. Sem brincar, time. O Galo veio para cima no segundo tempo. Agora. É o contra-ataque pode ser fatal. Candelo. Com muita liberdade. Aí não fez nada, né? Vai atrás dele. Não deixa cruzar. Não deixa cruzar. Vai levando. Tem espaço. O juiz deu vantagem para eles. Tira daí. Tira para dentro da área. Fica com eles a bola. Roubamos. Boa. Boa. Isso. Para encerrar o jogo. Acaba a partida. Outra linda vitória do Criciúma. 1x0 com o gol do Candelo, que tem jogado muita bola. Com a vitória, o Criciúma entra no G4. É de aplaudir, hein? 28 pontos. O Corinthians em terceiro com 29. Palmeiras 30. E o Inter, que deu uma estacionada ali com 32 pontos. Teve dois empates e uma derrota nos últimos três jogos. Esse Criciúma fazendo história, hein? E o El Bigodão está jogando muita bola. É isso, rapaziada. Não se esqueçam de responder aí nos comentários. Devemos renovar o contrato do Luquinhas com o Criciúma? Sim ou não? No próximo episódio, a resposta. Tamo junto e fui.